O negócio é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui 3 métodos que você vai poder tá fazendo zene pra comprar seu VIP aí no Agnarok Transcendence ou comprar o que você quiser, mas a princípio é recomendável que seu primeiro item de valor seja um VIP, porque ele vai aumentar sua chance de drop e você vai fazer mais dinheiro consecutivamente com essas técnicas que eu vou tá mostrando aí pra vocês agora. E a princípio vão ser só 3, eu pretendo fazer uma parte 2, mas são 3 técnicas conhecidas, não tão complicadas, que você não vai precisar ter tanto level pra poder tá fazendo. Então é isso aí, eu vou começar aqui com vocês. Na verdade galera, a princípio de tudo eu vou passar uns requisitos pra vocês, que vocês vão precisar disso pra poder tá fazendo zene aí, pra poder tá aplicando esses métodos. E eles são o seguinte, primeiro você vai ter que ter um mercador e transformá-lo num ferreiro. E com esse ferreiro você vai ter que ter as habilidades do mercador de quest, que é a cavalo de pau, e a do ferreiro, que é a ganância. A ganância não é tão essencial, mas se você tiver o ferreiro você faz ela rapidinho, ela é bem simples, bem boba. E o segundo requisito é ter um rogue, que é um ladrão, esqueci como é o nome em português, mas é um rogue. Segunda classe do gatuno, você tem que ter ela porque ela vai ajudar muito você a fazer zenes, porque ela tem a skill de roubar, mãos leves eu acho, se não me engano. Que você vai furtar só de bater nos bichos, então a cada mob que você matar você vai estar tendo uma chance de dropar o dobro de itens, então isso vai ser essencial. E sobre as quests do cavalo de pau e da ganância, primeiramente a quest do cavalo de pau é o seguinte, você vai ter que levar esses itens nesse NPC em Alberta. É bem simples, não é nada difícil, você pode comprar na loja os itens aí e levar, como mercador você já pode fazer ela. E quanto mais cheio tiver o seu carrinho, mais dano você vai dar. Então deixa o carrinho sempre cheio, essa é uma skill em área que você vai provavelmente precisar com o mercador. E a ganância é bem simples, é só você falar e deixar o inventário cheio, alguma coisa do tipo, vou deixar aí na tela. Mas é bem simples também a da ganância. E beleza, tendo essas duas coisas a gente já pode continuar agora de fato, vamos lá. E vamos lá. O primeiro mapa importante aqui que a gente vai estar indo para fazer zenes vai ser a fábrica de brinquedos. É um mapa de natal e ele é legal porque você pode ir lá a partir do level 30, mas ali no 35 você já consegue tankar mais e matar mais. E o zene que você vai conseguir nesse mapa vai ser baseado no loot que você fizer. Então vai ser muito bom se você for de rogue lá, porque você vai poder estar roubando os loots dos mobs e dropando mais loot. Tem loots muito bons que você pode vender por até 2k, que seria o pedaço de bolo, você consegue vender até 2k de zene. Além dos outros itens que você pode vender também, ou pode estar usando, não é tão fácil de dropar o pedaço de bolo, que é o item que mais vale ali na fábrica de brinquedos. Mas é relativamente fácil para esse nível e para o valor dele. Então, uns 40 minutos ali jogando, você dropa mais ou menos por volta de 20 pedaços de bolo. Você já consegue fazer aí a 20 vezes 2, 40kk. Isso jogando entre o level 30 e o 40. Então é um level bem baixo, você vai poder estar fazendo um zene legal. E o pano, porque é um mapa que você vai conseguir upar um mapa de up. Vai ter muito grupo, então você vai conseguir muita coisa de legal lá. Mas eu vou ensinar vocês como chegar lá, porque não é tão simples. Primeiramente, a gente tem que ir para a pronteira. E de pronteira a gente vai até a kafra. Que fica bem escondida ali no meio dessas milhões de lojas. É bem difícil de achar às vezes, ou de andar por ali na real. Mas beleza, encontrou a kafra. Vamos usar o warp para Gathen. De Gathen, vamos até a kafra. Lá de Gathen, obviamente. E vamos usar o warp até Aldebaran. Já em Aldebaran, você vai seguir aí onde o meu personagem, meu arqueiro está indo. Você vai vir ali pelo canchinho do mapa. É bem pertinho ali. Não é nada difícil, só você acompanhar aí que você chega. E você vai achar o Papai Noel. Ele vai te dar uma caixa de opções ali. E aí você coloca na segunda, que é Move to Loot. Que é o nome do mapa. E ele vai te teletransportar para lá. Para o mapa de gelo. Gelo não, de neve. Beleza, nesse mapa de neve aqui. Ele é bem grandinho e tem monstros hostis. Então é bom você levar uma asa de mosca. Para poder chegar até o teleporte lá de cima. Então beleza, a gente vai ter que chegar até o mapa de cima. Usando asa de mosca fica bem mais fácil, como você pode ver. E toma cuidado com esses bichão aí, ó. Que eles dão muito dano. Então sai correndo se você ver o urso polar aí. E beleza, já no mapa de cima. Agora aqui não tem monstros. É meio que uma cidadezinha mesmo. E aqui também é importante você usar asa de mosca. Porque é um mapa grande, bem complicado. Mas dá para você ir normalmente. Eu vou estar seguindo aí, normalmente, o mapa. Para vocês verem como é o caminho. Caso não tenha asa de mosca. Não, mentira. Eu vou usar asa de mosca. Na verdade, eu vou usar asa de mosca sim. Eu já tinha gravado essa parte do vídeo. Então eu não sei o que eu ia fazer. Mas é bem simples. É só você acompanhar ali no mapa. Que você vai ver. É bem no topo. Bem no topo desse mapa. Você vai chegar ali na boca de um trenzinho. E é nessa boca de trenzinho que vai estar o portal. É bem no topo e no meio do mapa. Você vai entrar lá. Aí você já chegou na fábrica de brinquedos. Mas nessa parte da fábrica aí não tem nada. Você tem que subir a montanha de brinquedos. Então vai seguindo o meu personagem aí também. Não é nada muito difícil. É ali no meio do mapa. Você pode ver. Tem um portalzinho ali no meio. Então é só ir seguindo. É meio complicado de subir nessa montanha de brinquedos. Na real. Porque tem um lugar que você pode clicar. E tem um lugar que não. Mas quando você pega o jeito fica fácil. Como vocês podem ver. Eu não tenho muito bem o jeito. Vocês vão chegar ali. E vão entrar. Vai dar de cara. E é nesse mapa. Que a gente vai fazer o nosso loot. Já no mapa. A gente vai estar caçando. Principalmente esses presentes. Que são eles que dropam um pedaço de bolo. Eles dropam mais um pedaço de bolo. E além do pedaço de bolo. Eles dropam pérola. E pérola você consegue vender ali. Por uns 4, 5k também. De zenes. Mas ela é um pouco mais difícil que o pedaço de bolo. Então se você caçar bastante desses presentes. Você vai conseguir bastante loot. Vai conseguir bastante zene. E upar o seu personagem. Para poder estar passando para a próxima etapa. E estar fazendo mais zene em outro mapa. Então vamos lá para a segunda etapa agora. Já no segundo método. A gente vai estar precisando de um pouco mais de nível. Dessa vez a gente vai estar indo para Payon Field 10. Que vai ser onde a gente vai caçar. E dropar troncos. Troncos que você pode estar vendendo a 1k cada. Ou fazendo um item de quest que vale muito. Vou estar mostrando aí para vocês aí no mapa. Então você vai passar pelo mapa dos esporos. E um mapa para o lado. E um mapa para baixo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou levá-los até lá. E esse é o mob que a gente vai matar. O Greatest General. Que em português. Eu não sei qual é o nome. Mas alguma coisa tipo. General boladão. Alguma coisa assim. Então vamos indo para lá. Acompanha aí comigo. É bem simples de chegar lá. Bem rapidinho. De boa. Nem precisa de asa de mosca nesse daqui. Então beleza. Passou o mapa dos esporos. Você vai no mapa à direita. No mapa dos esporos. E aqui. Fica bem pertinho o portal. Já é ali embaixo. Bem rapidinho. E beleza. Chegando aqui. Você vai caçar essas árvores gigantes. Que eu já dei de cara com uma já. Não é nem uma árvore. É tipo um pedaço de pau. Sei lá o que é isso. E ele vai estar dropando esse brigando também. Acho que é assim que se pronuncia. E esse item também vai ser muito útil. Esse daí você vai vender na loja mesmo. Não tem nenhuma utilidade. A não ser vender na loja mesmo. Talvez deve ter uma coisa ou outra. Mas o valor dele é por NPC mesmo. E você vai juntar muito desse. Ele dropa até mais fácil do que os troncos. Mas dropa bastante tronco também. Vai ser importante demais nessa etapa. Você ter um rogue. Porque vai ser muito mais fácil de você dropar. Como você pode ter visto aí no vídeo. Eu tô furtando aí quase sempre. Então a cada um. Ele tem 20% de chance de dropar o tronco. Então não é muita chance. Se eu posso furtar. Então eu aumento bastante a minha chance de drop aqui. O vídeo tá acelerado aí pra vocês. Mas eu fiz a contagem. De todas as gravações que eu fiz. Até juntar 120 troncos. Que é o que a gente precisa. Pra fazer o sacate. Que é um chapéu. Que ele tá custando por volta de 140k de zen. No momento em que eu estou gravando esse vídeo. Mas você também pode juntar o tronco. Pra poder tá vendendo na loja. A galera tá vendendo aí de 700 zenis a 1k de zen. Então você também pode fazer isso. Também é uma opção. Mas enfim. No total eu demorei 1 hora e 4 minutos. Pra juntar os 120 troncos. Pra poder fazer o sacate. E ainda dropei mais outras coisas aí que eu vou mostrar. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês. Como vocês podem estar construindo o sacate. Nesse NPC em Aldebaran. E eu vou levá-los até lá. Primeiro a gente vai pra Gathen. E de Gathen a gente pega o Arp. Até Aldebaran. A gente vai seguir de Aldebaran. Até aquele cantinho ali do mapa. Onde vocês estão vendo eu ir. E você vai entrar naquela casinha. Beleza, entrou na casinha. Chega ali um pouco pra trás. Você vai achar o NPC que faz os chapéus. E daí o que a gente quer é o sacate. É o último. Ele vai pedir os 120 troncos. 10 cards de zen. E pronto. Tá feito o nosso sacate. Ele dá A de mais um. Nosso próximo mapa vai ser Morroque. E dessa vez a gente vai utilizar o ferreiro. Pra poder tá fazendo nossos drops. A gente vai descer um mapa para baixo de Morroque. E depois outro mapa para baixo desse outro mapa de Morroque. Beleza. Aqui nesse mapa que a gente chegou. A gente vai tá mobando. Ou seja, juntando uma quantidade de mobs. Que no caso são esses escorpiões. Eles são muito fáceis de mobar. Então com isso você vai tá conseguindo juntar muito escorpião. Bem rápido. E você vai utilizar a skill que eu falei no começo. As duas skills que eu falei no começo. O cavalo de pau. Pra poder tá matando os escorpiões todos de uma vez. E a ganança pra poder tá coletando todos os itens de uma vez. Também vai ser legal você usar. Já que você tá de ferreiro. A passiva de dropar minérios. O ferreiro ele tem uma passiva que. Ele dá uma chance de dropar minérios de qualquer mob que você matar. Então você vai tá podendo dropar alguns minérios. Enquanto você mata escorpiões. O legal é que você tem duas opções do que fazer com os drops dos escorpiões. Uma opção é você pegar todo o drop que você fizer no mapa. E vender no NPC. Outra opção é você juntar todas essas caudas de escorpião. E trocar em pedra sangue escarlate. Acho que é esse o nome da pedra em português. Em inglês é red blood. Você vai juntar a cada 20 caudas de escorpiões. Você vai dropar um red blood. Dropar não né. Você vai construir um red blood. Um sangue escarlate. Está em um bala. E eu vou mostrar pra vocês como que faz pra poder. Tá transformando em sangue escarlate também. De início eu vou tá mostrando pra vocês. Como que vocês vão chegar em um bala. Primeiro vocês pegam o arp na cafra de morroque para comodo. E de comodo vocês vão pegar a cafra que usa uma roupinha diferente ali ó. Pode ver. A cafra para um bala. E pronto. Você tá em um bala. Aqui você vai procurar por esse NPC. O chefe. Pra poder fazer a quest da língua da galera aí. Porque eles não falam com você. Então você vai precisar desses itens na tela. Muito simples. Você pode comprar em qualquer lugar aí. E além dos itens vocês vão ter que estar equipados com uma máscara feliz. Fez a quest você vai tá podendo fazer já a construção das suas pedras escarlate lá. O Red Blood. E aí onde eu tô levando vocês é onde vocês vão tá fazendo. Vocês vão precisar de gema pra poder entrar na sala dessa velhinha. Mas é só a primeira vez. E daí você vai chegar nela. Conversar com ela. Fala aqui que quer construir pedras. Ir para a opção Fire. Que é a pedra de fogo. E tem uma chance de dar errado. E dropar esses gar... gar... Não esqueci o nome desse negócio. Mas esse negocinho roxo. Mas a maioria das vezes você vai conseguir sim o Red Blood. O sangue escarlate. E é isso que você vai tá vendendo na loja. Então é muito legal esse negócio aí. E como eu havia comentado. Vocês vão precisar de 20 daquelas caudas de escorpião. Para fazer um Red Blood. E é só ir construindo aí. Você só vai tá podendo fazer um por vez. Pelo menos por enquanto. Porque tá bugada a quantidade que você coloca ali de pedras que quer fazer. Então você só pode fazer uma por vez. Então vai na paciência aí. Vai conversando com ela. E vai fazendo suas Red Blood. Agora eu vou mostrar pra vocês quantos que tá custando no mercado o Red Blood. É só você checar naquela plaquinha que tem nos arredores de todos os mapas de cidade. Você vai encontrar. E como vocês podem ver. Tá custando aí por volta de 3k a 4k de zenes. Então dependendo da hora. Você coloca por um preço. Então dá uma olhadinha lá. E coloca pra vender depois. E aí tá a nossa lojinha. Com os pedaços de bolas. Pérolas. E os nossos Red Blood. E areia fina que a gente também conseguiu nos escorpiões. Por hoje chega. Já deu muito tempo de vídeo já. E é isso cara. Espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho você aí. A conseguir uns zenes. Se não ajudei. Pretendo fazer um vídeo parte 2. Talvez ajude um pouco mais. Então se inscreve aí. Que vai ter mais vídeo. Vai ter vídeo de quest. Vai ter vídeo de várias outras coisas aí. Se você curte um rag. Mas por hoje é isso. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. E até a próxima.